Oi pessoal, vou fazer um super resumo das tendências para o verão 2024. Iniciando pela tendência do Cower Luxure, traduzindo luxo silencioso, o estilo engloba peças básicas e discretas com tecidos de qualidade. Tendo assim, o minimalismo será uma super tendência para o verão. As peças coloridas dará lugar para as peças neutras. Se usará muito regatas básicas. Seguindo a tendência do minimalismo, veremos muitas estampas com listras. A estampa do estilo borro também estará bem alta. Se usará muita camisa, tanto de manga comprida quanto de manga curta. Colete em alfaiataria que a gente viu no inverno, vai continuar no verão. Blusas com cortes assimétricos. Teremos também blusas com comprimento um pouco mais longo. Teremos a volta das batas e do tomara que caia também. Bermudas tanto no jeans quanto na alfaiataria. Saias de seda com comprimento midi. A volta da calça capri estará super em alta também. Os chinelos de plataforma e as sapatilhas estilo bailarina. Irá aparecer muitos detalhes na cor vermelha, tanto em estampas quanto em acessórios. E a bolsa de palha que é super caricata de verão, mas esse ano estará super em alta. E aí, gostaram das tendências? Se você gostou desse vídeo, me siga por aqui.